Salve galera, vídeo boa na área, no vídeo de hoje, Remessa Conforme está aí, pra alegria de ninguém, tristeza de todos, esse é o resumo do Remessa Conforme, mas o que que dá pra montar de PC, que opção a gente tem pra montar mesmo com Remessa Conforme, aproveitar porque, digo pra vocês, o Remessa Conforme, essa isenção estão com os dias contados, e o que que a gente pode aproveitar se você tá dúvida, tá na dúvida aí? A gente vai montar algumas configurações, seja a plataforma Ryzen e plataforma Xeon, beleza? Pra ficar por dentro dessas dicas e muitas outras, aproveite e inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like, se ajuda bastante o canal, no nosso crescimento e na nossa divulgação, no que que nós temos de opções aqui, ó. Então aqui tá falando de Remessa Conforme, o que que tinha antes, o que que tem agora, igual eu falei, pra tristeza de muitos e alegria de ninguém. O que que nós temos? Começando pela plataforma Ryzen, se você for utilizar um Ryzen aqui do Brasil, comprar um 5500, 5600, 5600G, eu indico a A520K V2 da Gigabat, uma marquinha já conhecida, show de bola, plaquinha bem competente, já atualizada, e ela vai sair, ó, no preço, eu tinha colocado aqui pra vocês verem, ó, 286 reais. Mas, essa dica é pra você que vai comprar processador Ryzen do Brasil e algumas peças do AliExpress pra poder economizar. Se for utilizar um processador Ryzen antigo, que eu vou dar as dicas de alguns processadores aqui pra vocês, eu indico a B450M da Maxam, você pode utilizar os processadores antigos e atualizando a BIOS pode utilizar os Ryzen de linha 5000. Se quiser um videozinho completo dela, tem vídeo do PCzão, do Lipzito, excelentes canais aí, explicando tudo pra vocês sobre essa placa. Então, processador mais novo, indico essa aqui, processador 5000, A520M. Não vai usar o 5000, vai usar um processador mais antigo, B450M, atualiza, depois com esse próprio processador, vou trocar, aí você pode pôr um da linha 5000. E processadores, o que que a gente tem? Sem cupom nenhum, a gente consegue duas opções. Ryzen 5600X ou o Ryzen 3 2200G. Mano, é difícil, é doído, é. Mas são as opções que a gente tem, infelizmente, no momento, galera. O Ryzen 5600X, ele sai no valor, se não me engano, de 293 reais ou 96? 96. Seis núcleos, 12 threads e o clock é bem altinho, viu? Chega até 4.0. Um excelente processador aí pra jogos competitivos, quem vai entrar nesse ramo aí, ou qualquer tipo de jogo, 6 barra 12, já está excelente. E o Ryzen 3 2200G, ele sai por 293, mas tem um gráfico integrado, roda um GTA, roda um Valorant, Fall Guys, entre outros jogos leves. Dá pra você montar com 16 GB de RAM, colocar esse processador aqui. Não precisa de placa de vídeo, já consegue jogar algumas coisas. E quando tiver promoção, um bom desconto acumulativo, a gente consegue estar comprando o Ryzen 5 2600. Processador bem bacaninha, seis núcleos, 12 threads, não gasta quase nada de energia aí, 65 watts de TDP. Excelente opção. Então, aqui fica o lado do Ryzen, processadores e as placas-mães. Memória, a gente tem a opção de memória da Chrysler, tá? 2.666, tem 3200 pra comprar também, ó. O kit com duas memórias, você escolhe as opções. E tem também, se não me engano, a memória da Glowey, também vai ter Glowey. Vai sair praticamente 1 real de diferença de uma pra outra. A diferença é uma que vai ser preta, a outra vai ser branca. Memórias, o kit com duas vezes oito, de 3200 MHz, tem essas duas opções pra vocês. Todas as informações eu vou deixar aí na descrição da live, ou no comentário fixado. Já pulando pela plataforma, a gente vai ter opções de kit, e você compra aquelas memórias à parte. Esse kit aqui sai de R$373,00, é isso mesmo? R$373,00. O kit, placa-mãe, processador E5 2650 V4, se não me engano, o PCzão. E também acho que o TecnoArte tem vídeo com esse processador. Esse kit aqui, desse processador, a sua memória, você paga R$373,00. Se tu colocar uma RX 6600, tu já consegue praticamente rodar tudo. Ainda mais que agora tem o FSR 3. Tu roda tudo e paga no seu kit R$373,00. Bem barato, praticamente três vezes mais barato que a placa de vídeo, que às vezes tá R$1.100,00, R$1.200,00. Então consegue num precinho bem bacana, tá? Então a gente tem a opção desse kit, com esse 52650 V4. A gente tem a opção mais antigas, esse kit aqui com uma RX 580. Dá pra fazer Live GTA Holy Play, entre outros jogos leves que tiver de ação-aventura aí. Dá pra utilizar. Esse kit, se não me engano, deixa eu ver, tem o 2650 V2, que é um pouquinho mais antigo. Ele tá R$263,00. Tem o outro kit, que é com 2676 V3. Também vem um pente de 16GB. É DDR3, vai ser uma plataforma mais barata. Processador com 12 núcleos, 24 threads. Já sai uma opção bem interessante também de kit pra montar. Ele sai R$290,00. Já com uma memória RAM, pode comprar outra pra complementar. Tem também, igual eu falei, o E5 2650. As memórias Creezy tem essa aqui e tem as da Glow. E placa-mãe que eu recomendo se você for comprar separado. Tem a PR9 da Maquinista, excelente placa. Aguenta praticamente qualquer processador. E de processadores a gente vai ter inúmeras opções. 2687 VW, 10 núcleos, 20 threads. A 3.6 do clock. Tem o 2667 também, 3.6, 8 barra 16. Outro posicionador tem o E5 1660 V3. Não me engano, o E6 60 V3 é 10 barra 20, tá? E não 8 barra 16, mas depois eu troco. Aí tem o E5 16, acho que tá certo. Esse aqui é 8 barra 16. Eu só esqueci de tirar aqui e colocar 60. Agora já foi. E o outro aqui é 6 barra 12. Eu coloco chegar a 3.8. E5 1650 V3. Tem a opção do E5 2660 V4. Bem baratinho o E5 2650 V4, tá saindo de 54 reais. Igual eu falei, dá pra montar um kit bem barato. Show de bola aí pra você jogar. Tem o 2640 V3, E5 2666 V3. Inúmeras opções. Precinho lá embaixo. Então galera, de opções pra montar PC, seriam essas daqui, pra mim eu acho as mais válidas. Não vale a pena você pagar mais do que isso. Numa placa-mãe, ah, eu quero uma TF, quero uma F8. Não tem necessidade. Vai gastar dinheiro à toa. E para o Ryzen, o principal aqui, acho que vai ser a placa-mãe. E vai depender do kit que você vai montar, tá? Vai ser a placa-mãe, depende do kit que você vai montar. Então, eu acho bem válido esses produtos pra gente comprar. Dentro do Remessa Conforme, vai pagar só o ICMS. O imposto já vai estar incluso. Em qualquer um desses produtos, você não vai pagar o dobro do valor. Então, pro Remessa Conforme, eu creio que essas opções são as mais válidas. E está com os dias contados, galera. Eu vi lá o Haddad falando que está encaminhado e está tramitando lá na justiça. A questão do... Aparentemente, foi o que eu vi ele falando, tá? E o pessoal que vai decidir se vai aumentar o ICMS ou não. Algo desse tipo. Mas, Remessa Conforme pode estar com os dias contados da isenção, galera. Tem muito varejista aí, muito dono de loja, brigando naquele grupinho. Está uma coisa chata e suportável. E no final, quem paga somos nós, né? E paga o pato. Vários produtos que a gente podia comprar. Igual o meu kit, eu tenho o Ryzen 5, 5600X. Uma RTX 3060 Ti com RGB. Não foi taxado, foi minerado pouquíssimo. E a placa está praticamente nova. A gente tinha essas opções, mas atualmente não tem. Infelizmente, as únicas opções compráveis são essas do vídeo. Então, se você tem interesse, quer montar e gostou de qualquer uma das configurações, os links vão estar todos na descrição. Beleza? Dúvidas, críticas, questões, deixe aqui nos comentários. Curte, compartilha. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.